Ora então, muito boa noite. Cá estamos nós mais uma vez em direto para mais um programa do Acontece do Centro Espírita. Vamos esperar que vão aparecendo, vão entrando para nos fazer realmente companhia. Antes de mais, um pedido em direto de desculpa porque na semana passada não nos foi possível estar. Aliás, este resto de mês iremos fazer o programa de hoje, iremos fazer o programa da próxima semana mas os dois últimos programas do mês portanto as últimas duas quartas-feiras não iremos fazer e regressaremos depois em janeiro. Antes de mais, gostava de vos perguntar é a pergunta sempre típica se realmente está tudo bem por aí em termos de som, em termos de imagem a Regina vai falar um bocadinho Olá, boa noite a todos Já sabe, façam-no também Espero que se encontrem todos muito bem Enfim, estamos aqui quentinhos, não é? Num dia muito especial hoje a relembrar todas as mães Eu começo já no dia de hoje de endereçar um beijinho muito grande e um abraço para a minha mãe física, terrena A mãe que eu tenho nesta vida que muito amo Sabemos que há uns anos atrás era neste dia precisamente o dia conhecido que é um dia litúrgico, um dia religioso dia de feriado nacional aqui em Portugal dia da Imaculada Conceição ou de Nossa Senhora Neste dia comemorava-se há muitos anos atrás o dia da mãe em Portugal e depois entendeu-se, não é? Que se deveria festejar um dia internacional que liga todos os países ao mesmo festejo e então passou para o primeiro domingo de maio Mas é neste dia, lindíssimo 8 de dezembro que vimos falar já que este é um mês que nos lembra as festividades natalícias o nascimento de Jesus desse que foi e é o nosso modelo e guia e por isso mesmo hoje começamos por falar sobre aquela que o deu à luz, não é? Exatamente Sobre Maria Vamos falar sobre Maria Tu lembraste da tua mãe Eu lembro a minha também que já partiu há muitos anos e que na realidade também se chama Maria é só mesmo a coincidência do nome mas na realidade o papel que ela desempenhou que basicamente é o papel que todas as mães desempenham é precisamente esse papel fantástico e maravilhoso de serem as nossas progenitoras assim como a Regina também é mãe eu não sou mas é um papel extremamente importante em que realmente nós nos devemos lembrar sempre porque é aquele ombro amigo que muitas vezes está lá quando nós precisamos mesmo do outro lado basta às vezes nós até lembrarmos e levarmos o pensamento e certamente elas podendo vêm em nosso auxílio Assim a todas as mães desculpa não é só às nossas mas também a todas aquelas mães que estão a assistir a todas as mulheres mães, avós, irmãs a todas elas um abraço muito especial aqui nosso de Viseu Exatamente Ora bem hoje falamos sobre Maria na próxima semana vamos falar sobre o filho Jesus e portanto são dois programas que certamente serão de extrema importância e interessantes A primeira questão que se coloca Regina Maria Maria como nós sabemos mãe de Jesus mas Maria de alguma forma eu não digo que tenha sido esquecido pelas escrituras ou por nós espíritas ou pela 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 codificação em si de alguma forma mas quem foi na realidade Maria para lá de ser a mãe de Jesus porque ela a escolhida Pois então a pergunta que nós fazemos é o que é que sabemos sobre Maria? Não é? Pouco se sabe porque se nós olharmos os evangelhos ou melhor dizendo se formos ao Novo Testamento não é? E dermos fazermos uma pequena leitura dos quatro evangelhos vamos descobrir poucas referências a Maria Aliás antes de começarmos a falar de Maria se calhar temos que falar um pouco sobre os próprios evangelhos porque é importante já que falamos de Jesus e da sua ascendência não podemos ignorar o facto de que Jesus deu os primeiros passos e lançou aquilo que nós conhecemos como cristianismo e que tudo foi retratado através de outros todas as lições que Jesus nos deixou foram retratadas por outros e esses outros consideram-se que teriam sido os apóstolos ou os seus seguidores uma vez que foram selecionados quatro evangelhos a quais foram dados os nomes dos apóstolos que na verdade são apenas nomes que fazem referência aos apóstolos mas não foram escritos por eles isto porquê porque os evangelhos os quatro evangelhos selecionados por os diversos concílios e estão selecionados incluídos no novo testamento eles foram escritos setenta a cem anos depois da morte de Jesus ora sendo assim foi muito tempo depois seria impossível terem escritos sido escritos pelos próprios apóstolos aquele que retrata e que fala um pouco mais da vida de Maria é o evangelho de Lucas Lucas realmente faz referência a que a anunciação ou anunciando a vinda de um Messias e que quem o receberia seria Maria portanto faz referência à visita de um anjo esse anjo primeiro vai anunciar a Isabel que era prima que seria portanto a primeira a receber aquele que seria João Batista e depois logo seis meses depois junta-se a anunciar a Maria que iria receber o Messias depois dessa referência temos então narrado em poucas linhas que Maria casou com José e que os esposos portanto foram viver juntos e que ela concebeu concebeu ou melhor ela já estava grávida ainda antes de materializarem o matrimónio ou seja segundo o estado escrito é que eles já estavam prometidos eles já estavam casados Maria e José mas que só realmente ou melhor ela ficou grávida antes só depois de engravidar de estar de quando foram viver juntos isto parece que estou meia gaga hoje pois hoje está bom isto para dizer o quê? que realmente há pouca coisa e pouca informação sobre quem foi Maria nós mesmo relativamente à codificação espírita Allan Kardec não faz referência direta a Maria não fala sobre ela nem fala sobre estas questões ele preocupou-se mais no Evangelho segundo o Espiritismo sobre as lições que Jesus nos deixou enquanto legado sobre a Boa Nova quanto às pessoas e quanto aos dogmas que estão de certa forma e que envolvem o conceito da Imaculada Maria tudo isso ficou ficou por ser ou melhor esclarecido na codificação espírita no entanto no entanto nós temos e sabemos e temos conceitos para explicar o que realmente aconteceu até sim sim até porque de alguma forma para ser digamos a progenitora não é de Jesus do Messias teria que ser um espírito de alguma forma já com alguma envergadura em termos evolutivos sim exatamente bom mas quando a gente fala da Imaculada Maria esta questão nós temos que explicar exatamente estamos a falar da virgindade de ser ou não virgem ter sido concebida pelo Espírito Santo não é e que foi o Espírito Santo ou seja o próprio Deus que teria sido o pai direto de Jesus ou seja haveria aqui uma situação sobrenatural então nós temos que pensar sobre os conceitos e a visão da época por exemplo das mulheres que nós sabemos que as mulheres eram moeda de troca quando havia compromissos quando havia ligações entregava-se a mulher para haver união entre famílias e depois elas casavam muitos jovens o sexo à época era considerado e ainda é infelizmente em muitos lugares como pecado como pecaminoso o sexo era visto e olhado como só serviria para a procriação e ao mesmo tempo tudo o que fosse além disso era pecado depois temos a ideia do pecado original da forma como foram concebidos depois de Adão e Eva todos nós fomos concebidos em pecado estas eram as ideias que estavam por detrás e que vinham do judaísmo por isso mesmo a mãe de Jesus não podia ser não podia gerar um filho envolta de uma noção de pecado não é? portanto ela não podia ser pecadora porque o Messias era ou o filho do próprio Deus ou o Deus feito homem então por tudo isso isto o pensamento à época o pensamento à época estamos a analisar aliás à época não eu acho que esse pensamento veio através dos tempos e não tem e foi piorando muito tempo em que ainda se pensava isso e a própria Igreja Católica ainda pensaria isso não é? exatamente na verdade se olharmos com atenção e lermos o Evangelho de Lucas não vemos diretamente esta referência de que ela já estava grávida quando foi viver com José esta concepção foi interpretada já posteriormente não é? porque interessava interessava que se olhasse para Maria assim de uma forma especial como uma mulher especial porque ela foi a mãe de Deus a mãe de Jesus Messias que era segundo uma perspetiva religiosa não é? da forma como foi depois mal interpretada a mensagem de Jesus Jesus não era só filho de Deus mas seria o próprio Deus encarnado que nós sabemos que é incorreto agora temos que falar do que diz o Espiritismo não é? então nós sabemos que ora bem Deus o Criador foi quem criou as leis criou todas as leis da natureza então nós quando pensamos assim como é que se pode como é que pode haver uma gestação tem que haver um homem e uma mulher um homem e uma mulher biológicos físicos para gerar um corpo físico é necessário um óvulo e um espermatozoide nós sabemos não é? então isto é uma lei da natureza Deus sendo bom e perfeito não poderia derrugar as próprias leis da natureza porquê? porque nós sabemos que é impossível do ponto de vista das leis da natureza uma mulher engravidar sozinha não é? costuma-se dizer engravidar do ar ou isso ou beber qualquer coisa necessariamente tem que ter não é? tem que ter um parceiro certo? portanto e há quem diga assim ah mas Deus pode tudo Deus pode rogar as leis mas se Deus fosse rogar as leis estaria a enganar-nos exatamente e se estivesse a enganar-nos não é Deus não pode falhar com aquilo que nos propôs exatamente então o espiritismo explica-nos que isto não pode acontecer porquê? porque o próprio Jesus o próprio Jesus na sua missão disse-o várias vezes eu não vi de rogar a lei eu não vi de rogar as leis não é? então não podemos interpretar isto como algo sobrenatural Jesus não poderia vir se bem com uma missão como essa não é? vir já o próprio ato dele ser diferente o próprio ato desculpa o próprio nascimento dele ser completamente diferente de todos os outros não é? tinha que ser igual para demonstrar de certa forma a sua própria superioridade exatamente aliás até porque Jesus se o disse que não vinha de alguma forma alterar as leis nem mudar modificar as leis não é? questiona-se muitas vezes porque é que ao longo dos tempos principalmente a religião católica a igreja católica sempre adotou essa postura de que realmente Maria era a Virgem e não tinha existido inclusivamente o ato sexual para que pudesse engravidar aliás inclusivamente dizia-se durante muito tempo que Maria nem sequer tinha mais filhos que Jesus seria filho único e que não teria irmãos o que depois também se veio a perceber que realmente na Bíblia faz referência aos irmãos de Jesus que realmente era um engano autêntico sim a própria Bíblia faz aliás os próprios evangelhos fazem referência aos irmãos de Jesus mas e o que é importante é que essa vontade não é daqueles que interpretaram mal a mensagem de Jesus e que queriam transformar Jesus como não só o ser que ele é não é o ser do ponto de vista espiritual o mais puro e perfeito que encarnou na Terra mas transformá-lo de uma forma endeusada ou seja sendo ele o próprio Deus ora o próprio Deus não poderia de forma alguma nascer em pecado e isto é muito importante esta ideia do pecado original não é que atravessa e é transversal a todos os séculos e que infelizmente no momento ainda ainda muita gente vivencia a ideia de que fomos criados em pecado e que então temos que redimir-nos desse pecado só sendo salvos na hora da morte enfim mas está Jesus não poderia nascer então como Jesus não poderia nascer criaram este cenário absolutamente irreal não é que o bom senso e a racionalidade pode explicar mas isto o facto de Jesus ter nascido e ter sido concebido tal e qual como todos nós modifica alguma coisa a mensagem a postura a conduta a elevação espiritual de Jesus de forma alguma porque toda a mensagem foi passada e portanto não é por aquele momento do nascimento que vai fazer qualquer diferença pronto mas focalizando em Maria nós então entendemos não é e parece-nos que muito mal interpretado porque nós sabemos hoje por registros históricos que no século IV depois de Cristo no concílio de Constantinopla chegaram vejam só a fazer observações do tipo bom a mulher tem alma afinal achamos que a mulher tem alma ou seja até aquela época a mulher era desconsiderada completamente como não tendo alma vejam só a forma como as mulheres eram vistas então como Maria surge assim não é como um ser especial este ser especial era tinha que ser também tratado de uma forma mais sobrenatural não é e por isso mesmo tudo o que ocorre à volta da concepção de Jesus também ter assim aquele caráter milagroso diferente não é para que cativar e alimentar um pouco mais o medo às pessoas também tendo em conta as ideias então que já falámos há pouco dos anjos caídos do pecado original exatamente olha voltando lá atrás e até porque é o nosso exemplo hoje é pelos vistos aliás de alguma forma nós aprendemos isso se calhar até com os filmes que conseguimos que nos foi trazido pelo cinema em que Maria teve um papel fundamental não só até porque ela a partir de uma certa altura afasta-se há ali um afastamento não é entre Maria e Jesus até porque Jesus nas suas longas viagens de pregação não é porque ele não não ficava no mesmo sítio como é lógico pregava por tudo o quanto era sítio Maria afastou-se um pouco mas não deixou de ter um papel fundamental enquanto mãe enquanto mulher que de alguma forma entregou algumas obras de caridade inclusivamente na ajuda aos prós exato bom então a Maria era um espírito elevado diz Allan Kardec apesar de não ter escrito nada na codificação espírita sobre Maria faz referência à Maria na revista espírita de janeiro de 1862 e a propósito do pecado original e da visão de tropada que se foi tendo ao longo dos séculos e explicando à luz da filosofia espírita diz Allan Kardec a propósito de Maria que a interpretação que ele dá sobre a razão do dogma da Imaculada Conceição este dogma estabeleceu que a mãe de Cristo não era manchada pelo pecado original certo? como já falámos há pouco mas no entanto é muito simples Deus enviou um espírito puro então o que é onde ele fala aqui que Deus enviou um espírito puro significa que na verdade Maria era um espírito puro não no sentido físico mas no sentido espiritual porque não podia ser um espírito qualquer para educar Jesus como já dissemos há pouco também não é? e depois como não poderia ser tinha que ser alguém que porventura pode até nunca ter reencarnado aqui neste planeta terá que ter sido um espírito já com uma uma visão espiritual uma evolução que proporcionasse não só uma boa mensagem uma boa interpretação de quem era o seu filho e ao mesmo tempo foi uma combinação no plano espiritual portanto não é um espírito qualquer tal como nós escolhemos os nossos pais Jesus também selecionou os seus próprios pais então esta visão que o espiritismo nos traz é de que Maria seria um desses espíritos puros que por vezes vêm à terra e que vêm digamos dar assim a mão em missão para que nós possamos andar um pouco mais mais depressa não foi só Maria que veio à terra outros espíritos já têm vindo para nos trazer alguma onda de conhecimentos como por exemplo foi Sócrates como foi Krishna ou Buda ou como foi Maomé como foi Jesus obviamente e muitos outros que têm vindo não é e Maria então foi este espírito que depois estava preparada para olhar para Jesus e interpretar com os olhos por exemplo situações como estas que estão narradas no livro Boa Nova psicografado Francisco Canto Xavier editado pelo espírito Humberto Campos por exemplo de vez em quando Jesus ainda criança falava com os ladrões com com pedintes que passavam pela rua e muitas vezes trazia-os para dentro de casa e as pessoas diziam mas não têm medo e Maria compreendia perfeitamente que ele era uma criança especial era uma criança excepcional e por isso mesmo ela era capaz de entender e de auxiliar Jesus na sua própria missão porque se ela fosse uma mãe não é com uma interpretação da vida diferente provavelmente teria tentado limitar não é a atuação do próprio Jesus que foi o que não aconteceu não é como nós sabemos aliás mas em todo o caso obviamente que para a vinda de Jesus o que nós conhecemos como o governador da terra teria que de alguma forma pelo menos no seu lar ter esses espíritos com com alguma evolução esses espíritos digamos que puros não é José talvez tenha ficado um pouco mais à margem não é da própria vida de Jesus foi o progenitor mas de alguma forma a mãe de Jesus tanto que o papel que ela desempenha até aos dias de hoje é completamente diferente de José eu recordo-me José apenas só ouvia falar quando íamos fazer o presépio no Natal isto para quem tinha esta essa tradição de se fazer o presépio que claramente era aquele dia em que nós lembravamos certamente José porque a figura estaria lá tinha que lá estar exatamente agora Maria teve um papel fundamental um papel que é trazido até aos dias de hoje porque ela também é depois referida várias vezes junto no momento do Calvário e é feita referência mais a ela do que propriamente a José na verdade quase nada se sabe sobre José sobre Maria depois nós vamos conhecer o seu lado mais caridoso e benemérito digamos assim também transcrito por Humberto Campos no livro Boa Nova e realmente é aí verdadeiramente que nós vamos conhecer melhor a bondade de Maria porque ela não só aceitou não é qualquer mãe que está no momento da morte de um filho ainda por cima nós sabemos todos nós conhecemos a forma como Jesus morreu não é como o corpo de Jesus morreu crucificado na cruz depois de ter sido julgado assim em público e foi muito doloroso mas ela tem uma postura constante não tem revolta e só aceitação compreensão e perfeita dedicação não é a Deus porque há ali da parte de Maria uma mensagem para todas as mães exatamente porque ela recebe e acolhe aqueles que eram os apóstolos que choram ao lado dela ela recebe nos seus braços a Maria de Magdala ela recebe nos seus braços outros confortando-os a própria Maria dá conforto a todos os outros e isto é uma mensagem lindíssima não é de que nós temos que compreender as razões que estão por detrás daquilo e ela compreendeu perfeitamente exatamente eu vou lançar aqui uma pergunta inclusivamente para quem nos acompanha para ver se ainda estão acordados se ainda estão por aí eu vou lançar aqui nem é uma questão nem é uma ratoeira mas é aqui uma ideia nós hoje obviamente que e muito graças a Allan Kardec e aos espíritos que responderam a todas aquelas questões do livro dos espíritos e que de alguma forma permitiram que Kardec pudesse trazer até nós a codificação nós hoje temos um entendimento das coisas diferente não é porque percebemos porque o porque foi o porque está a ser e como irá a ser não é mas lanço só esta dúvida se se à época estamos a falar em espíritos puros principalmente em Maria e em Jesus não é principalmente Jesus como é óbvio se como acontece connosco porque todos nós temos essa possibilidade de escolher o que é que devíamos fazer à Terra nesta ou reencarnarmos não é porque é sempre em função de tudo aquilo que nós próprios somos ou fomos e tendo sido definido que Jesus viria naquela altura e que estaria como mãe Maria não saberiam ambos o que iria o que iria acontecer no sentido de até terem outra postura digamos assim em função do que aconteceu da forma como Jesus partiu morreu então é assim Jesus nós vamos falar para a semana mais sobre Jesus mas eu estarei a falar em Maria porque há aquele período todo como disseste do Calvário das aflições de Maria perante muitas das coisas que se passavam com as luzes das preocupações quando nós pais escolhemos e aceitamos ter como filhos não é este ou aquele espírito nós já conversámos e planificámos nós que já temos um mínimo de esclarecimento não é de conhecimento nós planificamos a vinda dos nossos filhos sabemos mais ou menos porque nós nunca sabemos tudo não é porque os nossos filhos às vezes assumem com uma certa responsabilidade e depois até podem-se desviar dos caminhos assim como nós enquanto pais mostramos com cheios de vontade e muito otimismo ali não iria acontecer isso o desviar-se do caminho porque Jesus era Jesus e não o sabia desviar do caminho viria mais desviar os outros do caminho errado em que andavam essa era a postura dele eu estou a tentar responder em relação à planificação antes com certeza que Maria sabe o que espera não é com certeza que sim e todos os espíritos envolvidos na vinda de Jesus não é todos até os próprios apóstolos foram escolhidos a verdade que obviamente se notou a grande surpresa da parte deles e dor profunda daquilo que aconteceu portanto mais aí se prova talvez que a vinda da matéria ao corpo esqueceram exatamente não podemos esquecer que quando encarnamos não é os apóstolos até concordam agora em Maria esquecer não seria muito lógico mas pronto não podemos opinar não sei dizer não sei responder mas apenas olhando para o espírito de Maria e a forma como se comportou mesmo e sobretudo depois da morte de Jesus depois da perda física do filho que ela sabe que é temporária que ela tem a certeza absoluta que é temporário então ela tem uma postura de praticar tudo aquilo que o filho veio transmitir por mensagem a sua postura é tal e qual não é aquilo que realmente Jesus apregou e isso é que é importante e temos pena por exemplo que ao ler ao ler Humberto Campos e conhecer todo o trabalho que ela fez junto dos leprosos da casa que ela abrigou não é que ela teve durante muito tempo anos até envelhecer até partir para o mundo espiritual dedicado aos leprosos àqueles que viviam nas ruas àqueles que eram os mais sofredores dedicou-se inteiramente a esse trabalho e no Evangelho nada disto é referido nos Evangelhos não foi feita nenhuma referência a isso muito honestamente como opinião própria eu acho que Maria um dos exemplos que Maria deu ao longo destes séculos e que foram tomados como exemplo foi a maternidade para todas as mães porque na realidade todo esse trabalho que agora dizias e que já falámos antes que ela desenvolveu no apoio aos mais necessitados não é aos doentes aos pobres não passou e aí talvez nossa culpa e culpa de quem perpetuou digamos assim a imagem de Maria ao longo dos séculos não é não vinculou esse trabalho mais minuciosamente digamos assim não é no sentido até de procurar que não só o exemplo da maternidade mas também todo esse exemplo de trabalho de caridade que ela desenvolveu também ele fosse tomado por eu não digo só pelas mães mas por todos de alguma forma até porque nós sabemos que nós somos pais hoje mas fomos mães no passado e poderemos vir a ser mães no futuro portanto aqui não é uma questão de separar o papel dos homens e das mulheres não o homem em si com um H grande a humanidade de uma certa forma até porque nós sabemos que o espírito não tem sexo e podemos reencarnar exatamente ou o homem ou a mulher portanto esse exemplo poderia ter sido mais evidenciado e parece-me que não foi não é? sim parece-me que não foi e com pena porque acabou por ficar Maria vista quase como um ícone onde mesmo algumas gravuras e figuras que há aqui que representam Maria com um ar angelical é certo mas como apenas aquela que foi a mãe de Jesus e na verdade enquanto espírito ela foi uma mulher abnegada caridosa foi fez um trabalho maravilhoso não é? e que acabou por não não ficar que não terminou à morte de Jesus exatamente teve mais evidência digamos assim depois nós agora conhecemos através de daquilo que os espíritos nos vêm contar através de literatura espírita por exemplo no livro Memórias de um Suicídio de Ivone Pereira Franco Ivone Pereira do Amaral ela realmente vem nos contar ou melhor o espírito Camilo Castelo Branco vem contar que Maria ela tem e coordenam digamos assim um trabalho muito grande de apoio àqueles que se suicidam e tem inclusive hospitais e lugares onde coordena todo esse trabalho dedicado àqueles que mais sofrem no momento da sua partida no momento da morte eu recebi aqui só uma 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 retificação Ivone do Amaral Pereira isso sim às vezes falha assim as confusões bom mas seja como for é importante perceber que ela continua enquanto espírito a trabalhar connosco e agora vou voltar a falar sobre Humberto Campos porque isto é muito é muito interessante o que ele nos conta que no momento da sua da sua morte ou melhor da morte do corpo físico da sua partida para o mundo espiritual foi Jesus que revestindo-se de um corpo ou melhor materializando-se como um mendigo se aproximou dela e conversou com ela ela recebeu-o em sua casa e então depois abriu-lhe os braços para a levar para o mundo espiritual e ela reconhecendo-se maravilhada com o facto de finalmente rever o filho querido foi recebida por muitos e muitos espíritos no plano espiritual que a convidaram a partir daqui ou melhor digamos a afastar-se um pouco mais do orbe terrestre já que ela é um espírito mais iluminado e ela não quis ela antes pediu para continuar por perto quis visitar todos aqueles com quem ela se preocupava ainda aqueles que ela visitava e que não queria deixar de saber como é que eles estavam ela permanece ainda hoje muito perto do orbe terrestre auxiliando todos aqueles que precisam e só para isso se vê que os espíritos quanto mais elevados quanto mais adquirem o conhecimento do que é verdadeiramente o amor universal eles não se afastam eles continuam por perto porque são felizes quando conseguem trazer pessoas como nós não é um bocadinho mais acima na escala da evolução olha estamos quase a terminar aqui o nosso programa de hoje mas importa falarmos sobre as nossas senhoras muitas que vão aparecendo por esse mundo fora não é inclusivamente aqui em Portugal há uma série delas a nossa senhora de Fátima tu achas que todas essas nossas senhoras serão mesmo Maria não vou dizer a minha opinião mas aquilo mas eu vou dizer a minha depois o que nos têm dito é que realmente ninguém nos prende por isso os espíritos quando se apresentam seja em sonhos seja por materialização como foi por exemplo a nossa senhora de Fátima eles portanto tomam formas simpáticas neste caso a nossa senhora de Lourdes a nossa senhora de Fátima são espíritos femininos não é femininos que imitem alguma luz à sua volta assim descrevem aqueles com vidência e que viram mas há muitos espíritos femininos com evolução certamente com a mesma evolução até de Maria porque não existe só um espírito puro como Jesus nem um espírito puro como Maria há milhões de espíritos a escala de evolução espiritual é enorme provavelmente existem muitas Marias e pode não ser pode não ter sido sempre o mesmo espírito que apareceu com esse nome se calhar daí a expressão há muitas Marias na Terra não agora falando sério olha eu acho que estou um bocado estou de acordo com algo que disseste agora que realmente não será Maria o espírito que permitiu que Jesus encarnasse que não podemos falar em reencarnar mas encarnasse na Terra mas serão esses tais espíritos de luz que pertencerão digamos que a essa comunidade de espíritos de luz evoluídos até porque se repararmos todas estas passas expressão santas que se vão apresentando na Terra todas elas na sua grande maioria estão ligadas à religião católica como é óbvio até porque será a religião católica eventualmente as religiões cristãs também tenham essa essa ideia se Jesus veio à Terra Cristo a Mãe Maria portanto terão que ser essas religiões mas acima de tudo a religião católica em que todas todas essas aparições são digamos que eu vou usar um termo e não me interpretem mal mas são aproveitadas digamos assim pela religião católica no sentido de procurar promover alguma coisa que não foi com toda a certeza isso que foi a pretensão digamos assim daquele espírito que se manifestou que se materializou provocar alguns aproveitamentos digamos assim mas tinham um propósito por um lado nós sabemos que em Lourdes foram também tal como aconteceu em Fátima foram várias pessoas que viram todos aqueles efeitos físicos uns viram portanto nós sabemos que dos pastorinhos apenas um deles viu mas o outro ouviu portanto em Lourdes também quem viu pode constatar que que era uma senhora não é? e que se disse que seria a nossa senhora mas nós também percebemos que são dentro de algo aqueles que são mais religiosos é que poderão valorizar mais estes factos mas muitas muitas pessoas desconhecem por exemplo que no islamismo Jesus e Maria são olhados como espíritos de muita admiração no islamismo Maria é referenciada por Maomé e bem como Jesus o que significa aliás são identificados como profetas sim exatamente tanto que a igreja ou melhor que a igreja nós quando falamos igreja é instituição realmente gosta de valorizar tudo aquilo que que cria é paratoso não é? e pode de alguma forma levar a que as pessoas creiam mais num Deus em Deus mas nós sabemos que esses espíritos desde sempre aparecem não é? a bíblia está cheia muito cheia de referências e seguramente que não aparecem com o propósito de brincar dizer assim olha estamos aqui falem em nós não seguramente que vêm com um propósito completamente diferente se calhar é mal aproveitado e mal entendido pelo homem é muito interessante por acaso estava a rever as cartas aos apóstolos que foi escrito pelo apóstolo ou melhor foi escrito pelos mesmos que escreveram o evangelho de Lucas e vi lá referências que eu disse que é engraçado hoje em dia nós que somos espíritas e que temos algum conhecimento já da explicação de muitos daqueles factos narrados na bíblia se olharmos e lermos e estudarmos de novo os evangelhos ou as cartas aos apóstolos nós vamos encontrar factos espíritas porque estão lá evidenciados comunicações dos espíritos várias vezes onde se diz e faz referência porque de repente o povo começou a ver e a falar dos espíritos ou então aproximou-se uma que adivinhava e o Paulo virou-se para trás e disse chega espírito vai-te embora e deixa em paz portanto são factos constantes assim como as aparições nós temos aparições o que é que aconteceu com Moisés se não uma aparição que lhe trouxe as leis os dez mandamentos e muitas outras como nós sabemos portanto é certo e é maravilhoso saber que espíritos como Maria estão por perto para nos auxiliar que veio dar esta grande lição proporcionando a vinda de Jesus e grande lição que foi não só enquanto mãe enquanto companheira amiga amiga espiritual sem dúvida e depois uma grande mensageira não é do amor do verdadeiro amor que é esse que realmente aceita aceita tudo aceita Deus aceita a vontade de Deus porque percebe que nada acontece por acaso e que tudo que nos acontece tem uma causa e que nós quanto melhor a compreendermos mais conseguimos vivenciar tudo aquilo que aparentemente é sofrimento com outra determinação com outra vontade não é? Exatamente olha eu acho que de alguma forma obviamente que nós enquanto filhos e os nossos filhos não somos espíritos não somos espíritos comparáveis a Jesus entendo a sua evolução como é óbvio mas devemos esse respeito às nossas mães que as podemos comparar com Maria porque elas são seguramente as nossas primeiras defensoras e de alguma forma sofrem sofrem por nós como nós muitas vezes nem sequer imaginamos há outra situação que é muito interessante com Maria é que nós pais agora falaste de nós pais nós temos muito apego pelos filhos não é? então imaginemos quando os nossos filhos vão para longe estudar ou quando vão trabalhar para longe nós ficamos sem saber ou ter notícias deles não é? e vivemos numa aflição reparem o que passou Maria não é? Maria vê tem um desapego enorme do ponto de vista das paixões e do desejo que é meu filho não é? eu tenho um desapego e um amor tão grande que ela compreende perfeitamente que Jesus tem que partir e sabemos por relatos que Jesus parte muito cedo sai de casa ainda adolescente e realmente é magnífico ela estar sempre braços abertos e partilhando da mensagem de Jesus aos outros sempre pronto para receber sempre pronta não é? exatamente sem sem prontos enfim é um espírito maravilhoso exatamente e é assim que nós devemos ter tomar como exemplo porque os nossos pais seguramente que nos abriram os braços quando nós muitos de nós andámos de alguma forma perdidos e assim o faremos com toda a certeza com os nossos filhos desejando que isso não aconteça a ninguém como é óbvio mas é esse o papel que nós temos que desempenhar obviamente que de alguma forma não conseguimos ter a certeza aliás existem já relatos de que e até pelas evidências de que eventualmente Jesus nem teria nascido agora nesta época teria nascido mais para primavera verão mas isso não é importante já que de alguma forma comemoramos o nascimento de Jesus neste mês de dezembro façamos esse pensamento possamos de alguma forma analisar na realidade o que é que a vida merece que nós lhe possamos dar lembrando precisamente da mãe de Jesus porque a caridade não é só feita como muitas vezes a gente vê pregoar porque é Natal vamos fazer caridade não deve ser feita durante todos os dias do ano durante todos os meses mas já que estamos neste mês e para quem ainda não se lembrou de o fazer está sempre a tempo de começar vamos pensar nisso vamos realmente analisar a nossa vida não compará-la nem a Jesus nem a Maria nem a esses espíritos fantásticos que foram aparecendo e que continuam a aparecer como é óbvio esses espíritos evoluídos mas pelo menos que nos consigamos digamos aproximar o mais que pudermos porque fazendo os outros felizes fazemos-nos sempre a nós também mais felizes ainda eu acho que as pessoas ainda não acreditaram bem de que se nós investirmos em fazer o bem em ajudar o próximo nós vamos ter o retorno garantido vamos ter o retorno garantido obviamente que não se calhar fazemos hoje não temos o retorno amanhã mas ele virá ele virá com toda a certeza pensemos nisso eu acho que é a melhor forma de nós honrarmos não é? Maria e Jesus e todos esses nossos amigos espirituais que convivem connosco dia a dia porque convivem connosco dia a dia vão-nos aparando muitas vezes as quedas e muitas vezes não as damos muito à custa disso então a mensagem que fica de Maria não é? é que na verdade ela também trouxe uma mensagem como o seu filho trouxe os espíritos disseram que Jesus era modelo e guia era digamos aquele aquele exemplo que nós devemos e podemos seguir então Maria também é um exemplo de mãe que todos gostaríamos de poder ser quem diz mãe diz pai conseguirmos amar assim dessa forma desapegada com aquele verdadeiro amor que faz não é? como diz a Lígia faz crescer que faz crescer os filhos e faz crescer as mães e que pode eventualmente levar todos aqueles que estão ao nosso lado também a comportar-se dessa forma não é? e da melhor forma com compreensão com amor com carinho e é isso Maria é um bom exemplo assim exatamente aliás o importante é isso mesmo é que sejam esses bons exemplos que façam de nós melhores pessoas porque se atirarmos para o lado isso a gente nunca vai conseguir ser aquilo que ou nem parecido com aquilo que estes espíritos maravilhosos são olha chegamos ao fim não é? exatamente vamos terminar por hoje na próxima semana estaremos cá então para falar sobre Jesus quarta-feira que eu recordo-me acho que ainda vou ter que trocar que eu acho estou a trabalhar mas de qualquer das formas tudo farei para poder estar aqui nós estaremos com toda a certeza e esperemos que vocês também estejam por cá na próxima quarta-feira tenham uma boa noite tenham uma semana maravilhosa vamos lá fazer a caridade e vamos lá ter paz e dar paz também aos outros boa noite a todos boa noite e até à próxima semana tchau